Bora lá, descobrir a verdade aqui dessa lenda? Bora galera, sábio anelão, tucão, cacete, droga Então galera, eu vou entrar com bastante cuidado porque é o seguinte Se tem duas velhas aparecendo, então eu tenho que tomar cuidado em dobro E como falei pra vocês na abertura do vídeo, mano, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, entendeu? Se essa velha que tá aparecendo no canal do Pinguim for real, de verdade, carne e osso A minha velha, que é a minha espiritual, que ela morreu aqui dentro desse local Eu acredito que ela está sendo perturbada por essa velha Então o Pinguim terá que tentar tirá-la daqui E eu tô disposto a ajudar ele a tirar, tá ligado? A gente se une e a gente tira ela daqui desse lugar E eu resolvo o meu problema e a casa daqui um dia vai ser demolida E todo mundo vai acabar tranquilo, feliz e salvos, beleza? Então eu vou entrar aqui dentro Licença Olha, eu não sei quem pode estar aqui dentro da casa Mas eu preciso saber o que tá acontecendo Quem é a outra velha que tá aparecendo aqui? O porquê que tá aparecendo? Eu não sei nem como que eu vou poder chamar elas aqui agora, de forma diferente Oi? Tem alguém aqui? Galera, ao mesmo tempo Vocês podem estar achando que eu tô ficando é louco Mas eu não tô louco, sabe por quê? Uma velha é de verdade Eu acredito que a do Pinguim é uma velha carne e osso É uma pessoa carne e osso A minha, ela morreu, então é espírito Agora eu tenho medo dessa daí que tá aparecendo nos outros canais, tá ligado? Tem alguém aí? Escuta um barulho É você, velho, que aparece pra mim? Hã? Se for você, dá um sinal, bate alguma janela Se for a velha, que aparece pra mim Galera, tem alguém rodeando a casa Quem tá rodeando a casa? Meu Deus Puta que pariu Puta que pariu Oi Você é a velha que tá aparecendo aqui Tá causando toda essa intriga toda, né? É culpa sua É culpa sua É de verdade, galera Eu vou fazer um teste pra ver se ela é de verdade Se for um espírito, vai passar reto Não sei É você que tá fazendo, tá causando tudo isso? Mano, é a mesma velha que aparece no canal dos meninos que tá vindo aqui Galera, não tem como ter intriga Não é os meninos que tá errado, não Quem tá errado é essa velha aí, ó Olha, eu exijo que você vá embora dessa casa Você tá atrapalhando todas as minhas investigações aqui, ó Entendeu? Você tá gerando intriga entre vários youtubers aqui, ó A culpa é sua Galera, eu vou tentar filmar de perto Eu vou tentar filmar de perto Olha lá, lá embaixo Tá dando a volta na casa Tá dando a volta na casa Calma Se ela entrar aqui, galera Cadê? Ih, eu vou acertar ela, esse graveto Ai, ai, ai Oi Galera, então é isso, ó Por isso que eu falo, galera Eu passei a noite toda Pedindo sabedoria pra Deus Pra me tentar entender o que tava acontecendo aqui Ver isso na minha mente Isso não é os meninos que tá causando coisa aqui É essa velha Que apareceu aqui Eu acredito que eles vieram seguindo ela de algum canto Eu não sei Porque ela ter aparecido aqui pra mim dessa forma Aparece aqui pra mim Droga Cadê ela Cadê você, velha? A outra velha A real velha, caramba Olha lá Ela tá ali, galera Apareça pra mim Eu preciso tirar essa conclusão Apareça pra mim Caramba Eu não tô apertando minha lanterna Ô, droga Droga Ah, liga Bosta, liga, merda Ligou Oi Olha Eu vou tacar esse pau na sua cabeça Eu vou descobrir se você é de verdade assim Ô Caramba, galera Mano, eu tô correndo de medo Eu tô morrendo de medo Parece que eu tô com mais medo dessa velha Do que a velha que aparece pra mim A minha é espírito Mas isso aqui é de verdade Bom, se é uma velha de verdade É só acertar uma pancada na cabeça Ela vai desmanhar Acabou Aí eu ligo pro pinguim O pinguim vem Grava, leva ela embora da casa E eu vou continuar minha investigação Você tá aí fora? Oi Ai, ai, ai Ai, ai Eu já descobri que você é de verdade Você tá causando todo esse problema aqui na casa Imunda Você tá me ouvindo? Ela jogando as coisas É tudo culpa sua Você tá fazendo a gente ter intriga Entre os meninos que tá gravando aqui É tudo culpa sua Você tá atrapalhando a minha investigação Aqui nessa casa Sua velha Maldita Tá escutando? Tá escutando não? Ei Caralho Droga Ai, ai, ai Porra Droga Puta que pariu Galera, é o que eu falei Eu tenho certeza que é tudo culpa da velha Os meninos não tem culpa nenhuma Do que tá acontecendo aqui Então eu quero que vocês parem De ficar falando que As velhas existem Só que uma é espírita Outra é carnal Acredito eu E vou falar com o pinguim isso E tentar tirar essa velha daqui Pra me resolver o problema da velha Que aparece pra mim Ah, vocês entenderam, droga Agora vocês querem entender o resto dos vídeos, mano Agora vai ter que maratonar o YouTube Porque Droga Vamos pro carro, vamos pro carro, droga Droga, droga